Agora, eu tenho uma pessoa que está feliz desde ontem, a Eva. Lembra que nós sorteamos a luva de goleiro? A Eva ficou assim, numa felicidade. Ela publicou no Facebook, publicou no Instagram, publicou no Twitter, comprou uma página do Jornal do Povo de sábado, falando assim, eu ganhei a luva, vem pra cá, Eva, vem pra cá, vem pra cá. Só que, Eva, isso, aqui, Eva, você ficou muito feliz com a sua luva? Muito. Fala aqui perto do microfone. Nossa, muito feliz, vocês não imaginam. Você mandou... Eu nem era jogadora, agora vou ser jogadora. Jogadora, olha. Você é goleira ainda. Eita, que coisa boa. Eva, você mora em qual bairro mesmo? É, Quinta da Lagoa. Lá na Quinta da Lagoa tem quadra, tem campo de futebol? Tem, fizeram uma quadra nova lá, maravilhosa. Olha aí, quantos... Ó, pra começar, há quanto tempo você já pratica futebol? Ah, não praticava, vou praticar agora. Partite agora, a Eva vai se matricular numa escolinha de futebol pra ser uma goleira. Mandou mensagem pro Alisson, já, falou assim, Alisson, é assim que defende pênalti? Isso, já mandei. Pois bem, agora vem pra cá, Eva, vem pra cá. Só que ontem, durante o programa, durante a gente fez o sorteio, teve uma pessoa também que iria ganhar essa luva. Verdade? E eu assisti, eu vi. Você viu? Eu vi todo mundo que queria. Ele mandou. A gente tem a foto dele aí ou não tem? Não tem, né? Ei, diretor. Ô, diretor. Vem cá, faz favor. Por aqui, ó. Passa aqui. Por aqui. Pode vir. Como daqui? Deixa eu pegar a círculo do microfone. Aqui, fica aqui do lado. Isso. Aí, a foto dele aí. Aí, ó. Essa é a minha produção. Eva, só um minutinho. Deixa eu pôr você aqui. Aqui, Eva. Aí, ó. Aqui, ó. Olá, Israel. Me chamo João Vitor. Moro na Nova Americana. Esse é você? Sim. E você queria a luva? Sim. Você joga bola há quanto tempo? Desde, eu acho que, dos sete anos. Você joga bola de verdade ou você já é marrento como esses jogadores que estão sendo? Eu jogo desde os sete anos. O meu sonho é ser goleiro profissional. E você já tá jogando na posição de goleira há quanto tempo? Desde o início? É. Em que time você tá jogando? Eu ainda não formei time ainda. Você só joga lá no seu bairro? É. No Nova Americana? É. Aí, lá na Lagoa também. É? Você joga lá também na Lagoa? Aham. Que hora você joga lá? Das três e meia às quatro horas, eu acho. Hum, que bom. Pois é, Vitor. Você pediu. A Eva tá aqui. Mas, infelizmente, a Eva vai levar a luva. A gente vai te entregar aí uma bola de meia. Nós reunimos as meias. Minha, do Ricardinho, do Nakamura, do Matheus, do PH. E a mais fedida, que é do Ivair. Tá tudo bem? Sim, tá bom. Ficou feliz assim mesmo? Ficou mesmo? Sim. Agora você não tá com o macaque. Olha lá naquela câmera e fala que você tá feliz mesmo com a bola de meia. Tô feliz. Bola de meia fedida. Você quer pra você? Mais ou menos. Vai ter que chegar em casa e falar, mãe, põe pra lavar essa bola de meia fedida. Pode ser? Pode, vai. Tô brincando com você. Eva, o que você falou pra nós depois do programa? Que eu tinha visto que o João Vitor tinha pedido a luva e como eu não jogo nada, eu vou doar pra ele. Aê! Pega aí, você ganhou, dá um abraço. A mamãe Noel, vira pra frente aqui, gente. Aí, ó, que bacana. Mamãe Noel, vira aqui pra cá, o Neymar Jusma aqui, ó. Ó, já pensou você ganhar um presente de Natal? Ficou feliz agora? Sim. Agora você tá feliz, né? Agradeceu ela? Que bacana, hein? Na hora que a gente terminou o programa, a Eva já mandou mensagem pra gente e ela viu a foto dele da Cel. Que bacana, eu gostei. Cara, tô feliz. Pode chorar? Não, né? Antes de eu ganhar, antes de sair o sorteio, eu falei pro meu esposo bem assim, se eu ganhar essa luva, eu vou dar pro João Vitor. Ó! E aí eu ganhei e aí eu já falei logo, eu falei, vamos mandar mensagem já pra eles e o que eu faço pra entregar. Que bacana. Agora você ganha 50 anos pra dar pro Ricardo? Aí só, né? Aí eu já posso usar. Não escuta esse povo, que esse povo mora de inveja de mim. Porque eu tô aqui na Pelê pra ganhar alguma coisa e não ganhei nada, mas eu vou ganhar ainda. Eva, mora você e o marido? E minha filha. E a sua filha? Quantos anos tem sua filha? 16. 16 anos, já tá mocinha já também, né? Tá, aham. Mas que bom. Adolescente. Sensibilizou? Nossa, mas é, a gente, né, tem no coração isso, né? Ele queria tanto e aí foi o que a gente... Presentão. Não vou usar pra nada. Você tá esperando o que pra abrir esse negócio aqui? Que eu tô ansioso pra ver como é que é essa luva, menina. Gostou do presentão de Natal? Obrigada. Eu que agradeço, viu? Obrigado por você participar. Você assiste o programa? Sim. Qual que é a parte do programa que você mais gosta? Opa. Pode rasgar, é pra rasgar mesmo. Isso aqui é pra... Segura aqui, eu vou te ensinar. Essa gurizada de hoje em dia, viu? Eu tô aqui ansioso aqui pra ver a luva. E você não abre direito isso aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Olha aí, cara. Ó. Profissional, hein? Pode pôr. Joga fora isso aqui. Joga fora isso aqui também. Isso aqui eu não vou usar, menina. Joga fora isso aqui. Você vai... Olha, rapaz. Eu posso usar isso aqui também? Deixa eu usar isso aqui. Eu tenho uma luva lá, só que ela tá meio arregaçada, tá rasgando. Esse é o português nato. Português nato. Tava mesmo. E aí? Agora com a luva zero. Ó, quando você for jogar bola, você me liga? Sim. Eu vou lá. Mas se tu tomar um frango, meu irmão, mas se tu tomar um frango, vou passar uma semana aqui no TVC. Uma semana. Pode passar? Pode. Pode mesmo? Pode. Então demorou. Ó. Que presentão, hein, Victor? Você não sabe nem pôr a luva. Eu tô achando que você não é goleiro, não. Eu sou goleiro. Você tá conversando por cima de mim. Agora que você mandou isso aí só pra ganhar a luva. Ó. Aê. Põe aplausos aí, Nakamura. Sou de bom. Fala assim. Fala assim com a luva nova, sim. Aê. Valeu. Obrigada. Eu que agradeço, viu? Obrigado por sempre estar assistindo o TVC. Eva, obrigado por você também. Eu sou ao vivo. Brasileiro. Ó. Fiquei muito, realmente, feliz com a sua atitude. Ah, é uma criança feliz. Sai junto ali com a Eva, que a gente vai fazer a foto. Vai, Licoela. Tchau. 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 Tchau.